Música Cuscus com caos de Maguinho da Silva Com Maguinho da Silva E agora vai E aí Boa noite Novamente Vamos aí Música Música Amém. 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 Amém, amém. Essa canção é dedicada à minha mãe que eu sei que se no céu tem forró, ela tá procurando o Luiz Gonzaga está voltando Coscuiz com Caos Essa foi a sétima concorrente desta segunda eliminatória do sétimo